E hoje vamos falar sobre postura corporal. Postura corporal, de maneira geral, é o conjunto das combinações, das articulações do nosso corpo. A gente pode pensar que o corpo humano é um empilhamento de ossos. Então, imagina um empilhamento de ossos regido por um sistema nervoso central e por outros sistemas de equilíbrio. Estes sistemas devem estar alinhados com a linha, com a força da gravidade. De outra maneira, a tendência é a pessoa se desequilibrar. E isso resultando em dores musculares, dores articulares e naturalmente o desgaste antecipado, digamos assim, das peças, das articulações, dos músculos e o envelhecimento precoce. Hoje em dia, vivemos uma situação em que podemos viver muito mais e muito melhor. A expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida aumentou. Nunca tivemos tanta qualidade de vida com mais de 60, 70 anos de idade. Hoje, uma pessoa com 60 anos de idade é uma pessoa jovem. 70 anos é um menino. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado com a postura física. Porque a gente pensa em postura, pensa naquela coisa reta, rígida, dura. Não é isso. Postura é o autoconhecimento de si próprio, naturalmente, para que a pessoa possa ter o que eu chamo de manual do proprietário. Nós, seres humanos, não viemos com o manual do proprietário. Então, nós não sabemos usar o nosso corpo da maneira mais correta. Então, a pessoa vai lá, está sentindo dor? Aí ela vai, vai sentindo dor, vai entortando, vai capengando, não sei o quê, não sei o quê. Porque o carro a gente leva na oficina, o corpo a gente só leva quando quebra. Então, a proposta da fisioterapia postural, com as suas variações de RPG, pilates, rolfing, massagem, alongamento, seja lá qual for a técnica, é exatamente manter o indivíduo com uma sobrevida muito mais qualitativa e até quantitativa. Por que não? Então, para isso, é importante que a pessoa tenha essa disponibilidade de se conhecer. Porque alongamento, a pessoa fala, ah, faça alongamento. Ah, dá para explicar isso aí, faz um pouquinho ali. Mas isso é muito mais. Então, a proposta do alongamento personalizado, vem ao encontro exatamente de permitir as amplitudes de movimento de como éramos criança. Por que não? Por que que envelhecer significa necessariamente enrijecer? Negativo. A gente pode chegar na idade avançada, e essa proposta, com flexibilidade. Eu tenho clientes com 70 anos que fazem movimentos que os seus netos de 15, 16 anos não fazem. Por quê? Porque fazem alongamento, porque fizeram, porque tiveram uma infância com o movimento. Então, a base de tudo se resume em movimento, em qualidade de movimento. Não existe movimento errado. Errado é não se movimentar. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo programa TV Boca Dicas de Saúde.